Olá, muito boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E esse é um programa que eu tenho um prazer enorme em fazer, porque é um programa de utilidade pública. E só aqui na TVE a gente poderia apresentar um programa desses. De segunda a sexta-feira nós estamos aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. De segunda a sexta a programação se modifica. Então um dia nós falamos de direito de trabalho, outro dia direito do consumidor, outro dia direito imobiliário e assim nós vamos. Até o direito previdenciário que é na sexta-feira. Então nós vamos falando sempre e vocês podem mandar as perguntas, porque elas serão respondidas aqui no programa. E elas podem vir através do nosso e-mail, que está aí na tela. Elas podem vir também através do nosso WhatsApp, que também está na tela. E podem vir também através do telefone, através do vídeo. Vocês podem mandar um vídeo para a gente com a pergunta que vocês querem fazer a respeito de qualquer assunto do programa. O telefone fica nessa posição e vocês usam para perguntar aquilo que vocês querem. Tá bem? Então está bem entendido, né? Esse programa pode ser assistido também na TVE ao vivo. É só acessar a página ali no Facebook da TVE ao vivo e pronto. Vocês já estão assistindo ao programa Consumidor em Pauta. Se quiserem demorar mais um dia ou dois esquecendo de ver o programa, podem assistir a nossa reprodução, que é às sete e meia da manhã aqui na TVE. Qualquer dúvida que vocês têm, vocês assistem o programa na sua reprodução, representação, que nós vamos esclarecer qualquer dúvida. Ou então, mandem uma outra pergunta para nós, que nós vamos atender tranquilamente. Hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor. E eu tenho um prazer enorme em receber aqui no programa um dos criadores desse Consumidor em Pauta, que é o doutor Santini. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite a todos. Muito prazer também estar nesse programa de grande utilidade pública e sempre que possível ajudando um pouco, né? É, o senhor ajuda. O senhor não ajuda um pouco não, doutor Santini. O senhor ajuda muito. Muito. E porque aqui é que chegam as dúvidas dos nossos telespectadores. E nós, de segunda a sexta-feira, respondemos as dúvidas. E o senhor é um daqueles que esclarecem as dúvidas de todo mundo, sem deixar nenhum motivo para que as pessoas pensem diferente. Doutor Santini, o senhor é uma das pessoas, como se diz a senhora do Gabriel, o senhor já é de casa, então não tem problema, né? Muito obrigado. Ainda mais com a assessoria que o senhor tem aí, antes de instalar o programa aí. Dona Creuza, ela dá uma ideia perfeita para o senhor aí. Tenho certeza absoluta. Diz que o grande homem é sempre acompanhado de uma grande mulher. É verdade. Não é que ela está ali na frente nem atrás, ela está do lado. Mas nesse propósito de interesse coletivo, eu sempre me preocupo muito com a sociedade, não só do Brasil, mas do mundo, né? Eu acho que nós estamos muito, assim, reagentes e poucos proativos. Eu digo que todo ser humano, se pensasse e agisse coletivamente, todos sairiam ganhando. Não só o fornecedor, o consumidor, mas a sociedade como um todo. Porque eu jamais faria uma proposta indecorosa a um par meu, né? A um outro companheiro, um outro irmão meu, que eu não gostaria de recebê-la. Então, o mundo está precisando de um movimento proativo, convergente, com respeito, com dignidade. Não gastar nenhuma energia em culpados e defeito, mas concentrar todos os esforços nessa dignidade, nesse respeito e nas soluções dos problemas. Isso que é importante. É verdade. E o senhor falou em recebê-las, claro que o senhor falou no sentido certo da palavra recebê-las. Mas nós pensamos o seguinte, quanta gente no Brasil está torcendo para receber alguma coisa, né? Principalmente por um dinheiro mal havido. Tem muita gente no Brasil, o que lamentavelmente nos leva cada vez mais para o fundo do poço. E isso é uma coisa extremamente lamentável. Doutor Santini, vamos às perguntas então. Vamos lá. A primeira pergunta é a do Luiz, aqui de Porto Alegre. Tenho 65 anos de idade, fui no cartório da minha cidade natal, que é em Butiá, é bem pertinho daqui, solicitar uma segunda via de minha certidão de nascimento, que foi extraviada. Ao receber a certidão, percebi que o nome do meu pai, que já é falecido, estava errado, mesmo tendo apresentado a minha carteira de identidade com o nome do meu pai corretamente escrito. Contestei-lhe e pediram mais provas comprobatórias. Consegui a certidão de nascimento em Rio Pardo, onde meu pai nasceu. Lá na cidade de Rio Pardo, ele conseguiu a certidão, a própria certidão de nascimento do pai dele. Voltei a Butiá, paguei R$ 94,00 de taxa para verificação, para retificação, aliás, e prometeu entregar em cinco dias úteis. Já se passaram 12 dias úteis e até agora nada. Liguei para lá e pedem para eu aguardar. E o seu Luiz quer saber o que ele pode fazer, doutor Santini. Luiz, a primeira pergunta está muito clara. A única dúvida é saber se a primeira certidão que ele teve, que ele perdeu, o nome do pai estava correto. Provavelmente sim, porque senão ele já teria reclamado. Então, partindo do princípio que a certidão primeira, a original, primeira do cartório estava correto, a segunda que ele solicitou teve uma falha do cartório. Olha, é importante isso. do cartório. Então, o Luiz não tem que pagar. Ele providenciou, porque ele tinha que provar que eles erraram. Lamentavelmente, eles deveriam, eles conferir, com os livros lá e os registros iniciais, na data do nascimento do Luiz, e ia verificar que a falha foi deles. Não fizeram. Já mostrou uma má vontade. Criaram um problema, que ele teve que ir até Rio Parto, buscar a certidão do pai dele e pagar taxas de 94 mais 4 reais. Então, pagou uma segunda vez. O que o Luiz vai fazer? Vai nesse cartório, fala com o tabelião, o chefe do cartório, diz que ele foi recomendado pelo Programa Consumidor em Pauta, dizendo que a falha foi deles, eles não podem cobrar essas taxas de 4 mais 94, é indevido, e tem que fazer a correção imediatamente. Sob pena, e aí o Luiz tem que dizer isso aí, sob pena de ele fazer uma denúncia por demora e por não assumir o compromisso do erro, a corrigidoria do Tribunal de Justiça aqui no Rio Grande do Sul, que fica ali na Borge. Ele chega ali na Borge, perto do IP ali, tem um setor que é corrigidoria de justiça. Eles que controlam, autorizam e fiscalizam os cartórios, tabelionatos, etc. Então, o Luiz vai fazer uma queixa, ele tem duas queixas, a falha, que eles não quiseram assumir, a cobrança indevida, e a terceira, a demora na entrega da certidão. A certidão, eu tive uma experiência de uma certidão com cartório, e aí, quando cheguei em casa, claro, eu confio, fui verificar, tinha erro. Liguei para lá, os caras imediatamente pediram desculpa, isso que esse cartório deveria ter feito, pediram desculpa, e o senhor passa aqui e pega a sua certidão novamente. Pronto. Então, é muito fácil. Lamentavelmente, essa pessoa que atendeu o Luiz, deve ser de uma posição intermediária, e não mostrou a boa vontade, ele deveria ter pego a certidão que apresentava um erro, e imediatamente conferir com a original, lá no livro. Isso ele tem registro, e aí verificou, pode ter ocorrido lá uma falha de impressão, sei lá, de digitação. Luiz, corrigidoria do Tribunal de Justiça. Vai lá, se não resolver com o tabelião, o dono do cartório, você diz que vai denunciar. Ponto. Eles só não pediram desculpa ou cobraram R$ 94,00 da pessoa. É, exatamente. E é lamentável, não, doutor Gentili? É a mesma coisa que eu pedi uma certidão no seu nome, que termina com Ia Santini, e eles me mandaram uma certidão com Ia Santini. Então, eu vou reclamar, o erro não foi meu, o erro é dele, o erro foi cometido por eles. Mas, aqui lá, lamentavelmente, é o Brasil, que nós estávamos conversando, professor. Aqui no Brasil, as coisas acontecem assim. Eu não reprimo ou errar. Errar, erra qualquer pessoa que faz alguma coisa. Quem não faz, não erra. Agora, no momento que errou, tem que reconhecer, pedir desculpa e retificar. Pronto. É muito simples. A próxima pergunta é da dona Janice. Ela mora em São Leopoldo. Fizeram a montagem nos móveis da minha casa e foram colocados com parafuso de mais ou menos um centímetro. e tudo se desmanchou. Mesmo assim, não assumiram o problema. Se tivesse colocado o granito como eu queria, teria caído tudo com o peso. A loja falou que seriam dez anos de garantia dos imóveis pela fábrica. Eu quero saber qual o meu direito, pois eu tenho que me mudar para... Porque se tenho setenta e nove anos. E daí, doutor? A Janice de São Leopoldo, aliás, tem um bom PROCON aí em São Leopoldo. A Janice tem todo o direito. Ela comprou com certeza o produto incluindo a montagem. E a montagem foi mal feita. É parte dessa relação de consumo. E a garantia é dez anos. Quer dizer, na montagem por ser mal feita desmontou. o que ela tem que fazer? Volta, ela comprou de um fornecedor, a responsabilidade, provavelmente, o montador é contratado, é terceirizado, uma responsabilidade objetiva e direta é do fornecedor. Ela vai dizer o seguinte, olha, eu preciso ter uma solução imediata, porque isso é um bem essencial, né? E se vocês não fizerem a correção devida sem nenhum custo adicional ao consumidor, a mim, a Janice, eu vou denunciar vocês no no Procon de São Lopoldo, porque aí tem Procon, e vou entrar com uma ação no Juizado Especial pedindo a devolução do dinheiro atualizado monetariamente e danos morais porque vocês frustraram a expectativa. Ela fala lá com o gerente e não resolveu plano A Procon, plano B Juizado Especial de São Lopoldo. Doutor Sattini, nós vamos fazer um pequeno intervalo. O nosso intervalo aqui é bem pequenininho mesmo. Sei que o senhor está louco para tomar um gole d'água, eu também. É só o tempo de tomar esse golinho d'água e a gente já volta. A gente vai e vem. O programa é o consumidor em pauta e o assunto hoje é direito do consumidor. Vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail que está aí na tela ou então para o nosso WhatsApp que também sai na tela. Se vocês quiserem podem usar também o nosso vídeo. Pegue o telefone no sentido horizontal, coloquem ali a pergunta que vocês quiserem com a sua foto, evidente, vão fazer uma gravação e mande aqui para a gente que a gente vai atendê-los no menor tempo possível. Estou conversando hoje com o doutor Santini. Ele está esclarecendo as dúvidas dos nossos telespectadores. Doutor Santini, a dona Neuza, ela mora aqui em Porto Alegre e ela conta a seguinte história. Este ano comprei um pacote de viagens em janeiro. Paguei cinco mil reais por sete dias para mim e meu esposo para Porto de Galinhas para viajar em abril. não imaginava que a pandemia fosse continuar. Assim mesmo, a CVC não cancelou a viagem. Chegando lá, só aproveitamos dois dias. O resto ficamos trancados dentro do hotel até voltar. Será que tem o direito de receber de volta o valor, pois não aproveitamos nada? É a pergunta da dona Neuza, doutor Santini. Em tese, sim, Neuza, de Porto Alegre. Por quê? Porque a C... Eu vou dizer o nome, né? É uma companhia de viagem CVC, né? E atua muito bem, por sinal, mas como foi um pacote de viagem através de uma agência de viagem que a Neuza comprou e aí teve a incidência da pandemia, o que que a CVC deveria prevenir e fazer a inter-relação com a cadeia de fornecedores aí, porque tem hotel, tem traslado, tem passagem de aérea, etc. Deveria ter feito esse inter-relacionamento, verificar como é que estava e se o pacote poderia ser usufruído de forma integral. Provavelmente não fez, porque a Neuza viajou, não recebeu nenhuma recomendação, aliás, na relação de consumo, as informações têm que ser precisas, completas e totais. Então, o seguinte, ela não recebeu nada, viajou e pôde aproveitar num lugar maravilhoso, que é Porto de Galinhas, que a gente conhece também, apenas cinco dias. Provavelmente, o prefeito de lá, o governador de lá, da Bahia, aliás, de Pernambuco, deve ter baixado alguma normativa de isolamento, mas ela não foi avisada. Bom, essa omissão dá o direito à dona Neuza requerer, sim, o reparo do dano material, porque ela não usufruiu integralmente, mais do que dois terços, né, e dano moral. Então, ela volta na CVC, e se ela não já fez, ela faz um registro administrativo lá e pondera que ela quer uma indenização do não usufruto desse pacote que era para ser, né, de lazer e se transformou em, né, preocupação e problema. Se não fizer, dona Neuza, eu só recomendo uma saída mais efetiva, juizado especial. Por quê? Porque o juizado especial, tu vai ter que precisar apresentar uma, um direito de dano material, né, porque aí o financeiro que tu deixou de usufruir essa diferença, e dano moral, porque você foi frustrada nas suas expectativas. Então, é assim, isso aí. Só esclarecendo, a viagem da dona Neuza foi feita em março e não em abril, como estava escrito aqui. É, eu ia dizer que quando tu falou abril, eu disse que deve ser abril do ano passado também nós estávamos em pandemia, mas tudo bem, em março desse ano. A dona Cláudia, aqui de Porto Alegre, comprou um tênis via internet em janeiro deste ano. O tênis não chegou, e eu paguei todo o valor no cartão de crédito. Entro em contato com o site de compra de uma empresa grande, aquilo que tem representante aqui no Brasil, pelo e-mail do atendimento ao cliente e tenho apenas respostas automáticas. Aquela famosa gravaçãozinha, né, que fica dizendo se você quer número um, se você não quer número dois. Bom, é por aí. Até agora não fui reembolsada do valor. E a dona Cláudia quer saber o que ela faz, doutor Santini. Bom, dona Cláudia, lamentavelmente as ofertas mesmo na internet, elas são muito boas, precisam, muitas vezes, etc. Mas o pós-venda a gente fica abandonado. Aliás, não só nas vendas pela internet, mas também presenciais. O pós-venda, os fornecedores estão pecando muito. e aonde eles perdem cliente. Então, Cláudia, tu tem dois caminhos. Entra em contato com o administrador do cartão. Provavelmente eles vão dizer o seguinte, ó, eu tenho que ter algum documento, alguma prova que realmente você não recebeu. Então, tu vai ter que provar. Talvez um dos caminhos e tu fazer um, e esse também é o segundo caminho importante, faça um BO pela internet na delegacia de polícia. Aqui em Porto Alegre é muito fácil. Entra no site da Polícia Civil e faz um BO contra essa empresa que você comprou e não foi entregue o produto, porque isso aí é crime na relação de consumo. E esse BO vai provar junto ao administrador de cartão para que você receba as prestações já descontadas ou o valor total da forma que foram pagas. Ou seja, tu pagou em 3, 4 vezes, tu vai receber em 3, 4 meses subsequentes. Então, normalmente, a administradora não cria problema. A única coisa é que você vai ter que comprovar que tu não recebeu. E aí, o BO é importante. Não só para comprovar, mas também para denunciar a empresa que está prejudicando consumidores usando do canal da internet. A próxima pergunta é da dona Maria, que mora na cidade de Canoas, doutor Santini. tem um financiamento de carro leasing com a última prestação alta, mais de 7 mil reais. Como tem o boleto em casa, poderia ir pagando por partes? Ela pergunta. Pagaria 1.500 reais por mês até atingir o valor antes do vencimento do boleto. Será que é possível? devido à pandemia tenho medo de não ter todo o valor para o pagamento. E daí, doutor Santini? Dona Maria, aí de Canoas, o problema é o boleto. O boleto vem com valor total, não dá para desmembrar. Tem duas saídas. Duas saídas. A primeira, falar com o responsável do contrato de leasing, que gerou o boleto para ver se ele pode gerar outros boletos com valores parciais para você pagar antecipadamente. E a segunda, Dona Maria, é criar uma disciplina. A senhora ia pagar parceladamente, 1.500, o 1.000, 1.500, etc., em vários boletos. Faça um sacrifício ou adota uma medida rígida, guarda o dinheiro até chegar o dia do vencimento e a senhora vai ter os 7 mil e pouco. Porque se eles não desmembrar o boleto, não tem como pagar. A próxima pergunta, doutor Santini, foi feita pelo Juliano, aqui de Porto Alegre. Comprei uma casa num condomínio da Zona Norte. Algumas semanas depois que me mudei, começaram a acontecer vários problemas na rede de eletricidade. Como o problema era comum em todas as casas, eu e mais alguns vizinhos fomos até a consultora para reclamar e a resposta que recebemos foi de que temos que resolver o assunto por nós, o que recebemos foi por nós mesmos, já que certamente estávamos ligando aparelhos no mesmo tempo. Como é que eu vou saber que o doutor Santini vai tomar banho às 15h para 7h e eu também. Então não pode. Bom, deixa para lá. Pergunta se cada casa não quer ser independente com rede elétrica por unidade. Quer dizer, o que ele está perguntando é exatamente aquilo que todos nós sabemos, cada casa tem que ser independente por unidade, não é doutor Santini? É verdade. É, não, tem vários problemas aí. Juliano, primeira coisa, a construtora e o responsável técnico, o engenheiro, o arquiteto, eles são responsáveis de forma objetiva e direta. Se não é problema estrutural, quem não é problema estrutural, eles têm responsabilidade por cinco anos. Quando é estrutural, o período é maior. Então, e outra, o problema não é só do Juliano, é de um grupo, é coletivo. Então, ele tem vários caminhos. Volta, fala com a incorporadora, diz que foi orientado, diz que foi, consultou o programa consumidor em pauta, ou advogado, inclusive da área, etc. E que eles têm que resolver, não só o problema em si, mas também individualizar o consumo de luz por unidades residenciais. Hoje não existe mais essa hipótese de ser coletivo. E o Juliano ainda pode, juntamente com os seus vizinhos, seus pares aí, que estão enfrentando esse problema, representar, olha, é importante, representar essa situação, se não tiver uma solução amigável, no Ministério Público. Porque tem um interesse aí, coletivo. Então, ele pode denunciar no Ministério, mas primeiro fala com a incorporadora. Se não tiver solução, além do Ministério Público, o Juliano e os pares podem entrar com uma ação judicial. E aí eu recomendo na justiça comum, porque provavelmente tem que ter um laudo técnico. E aí, o juiz vai determinar que tem um laudo técnico, e aí vai aparecer vários outros problemas que a construtora vai ter que arcar, não só problema de energia elétrica, como talvez estruturais. Doutor Santini, tive um prazer enorme com recebê-lo aqui mais uma vez, prestando esses esclarecimentos tão importantes para os nossos telespectadores. Muito obrigado, doutor Santini. O senhor volta sempre. Quando o senhor quiser, as portas estão abertas. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite, doutor Santini. Lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei aqui mais uma vez e vou falar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Música